Eu entrei na empresa já tem nove anos, comecei como técnico de planejamento dentro de uma obra e o desenvolvimento aí durante esse tempo decorrido aí foi gratificante e trabalhoso, né? Porque a gente começou a implantar vários processos e nesse crescimento acabei me transformando num coordenador de planejamento. E durante todo esse tempo o convívio com os diretores, com os proprietários da empresa é bem gratificante porque a gente tem realmente esse afeto pela empresa, afeto pelos diretores e nesse trabalho é muito importante você ter sincronia. Eu gostaria de parabenizar a Ômega por esses 18 anos de empresa. Acredito que o sucesso não é somente dos diretores, mas sim de toda a equipe que faz parte desse grupo.